atitude pra ele. Então não é só do dia eu estar na rua e pedir. Você tem que mostrar pra eles o que você quer. Senão seria muito fácil você estar andando na rua e falar me dá uma casa, me dá um carro, me ajuda no emprego. É só isso, né? Fica parado lá esperando. Mas tem muita pessoa que acha que é assim, não só na Umbanda, no Candomblé. Você é muito que vai na igreja, às vezes vai, reza lá. Nossa, me ajuda, não sei o que. E a pessoa dorme o dia todo, tá ligado, parceiro? Não é dormindo que você não vai encontrar. É que nem, não adianta nada ir lá no teu terreiro lá, falar pedir pra você tocar no emprego e tal, você me ajudar ali e tal. E eu não saio entregar no currículo, mano. Não vai adiantar nada. É, mãe? É, é atitude. Ou eu tô falando... Não, não. Tem gente que chega em terreiro e fala assim, ah, eu tô precisando, tô desempregado há seis meses, procurando trabalho. Aí você pergunta, quantos currículos você entregou? Aí tá com o Caboclo. Caboclo não entende de papel, não entende de currículo. Caboclo é uma entidade que cuida da saúde, bem mais a saúde, né, por ser índio. Então, cuida da saúde, trabalha, ajuda no caminho. Aí fala assim, eu tô precisando de um trabalho. O Caboclo fala assim, ah, toma um banho de abrir caminho pra seu caminho ser aberto. A pessoa acha que na outra semana, vão ligar lá, esse emprego é seu. É o contrário. Às vezes, você pede um emprego, abre seu caminho. Aí você vai procurar numa quarta-feira. Você manda 20 currículos. Se você fazer o que o Caboclo te pediu, o que acontece? Desses 20, pode ser que dois te liguem. O Caboclo só serve pra te dar um empurrão. Pra ele te mostrar o caminho. Porque, na verdade, o fim do caminho é Deus que sabe. Se não for pra você trabalhar naquele momento, pode pedir pra Exu, pode pedir pro que for. Você não vai trabalhar. O Caboclo só vai te dar, na verdade, um pontapé pra te ajudar. Tem uma pedra gigante lá, o que o Caboclo vai fazer? Te dar força pra pular a pedra. É isso que as pessoas têm que entender. Mas quem tem que ir atrás? É você. Quem tá buscando evolução ali é a entidade. E quem tá buscando ajuda é você. Então, quem tem que mostrar que quer aquilo? É você. Não pode ficar parado ali. É igual saúde. Não adianta achar que saúde é você ir lá. O preto velho vai bater a ruda em você e curou a sua saúde. Não. Aí cura a sua saúde. Depois você bebe. Enche a cara na hora que você sai do terreiro. Não é Deus. Tá comendo um monte de porcaria. Tá bebendo. Entidade não é Deus. Deus é um só. Umbanda é monoteísta. É um Deus. Zambi, Olorum, Tupã. É Deus. Então, quem manda é ele. Ele tá em todo lugar. Ele sabe de tudo. A entidade não faz milagre. Ô, Ayrton. Ainda voltando um pouquinho o que você tava falando lá atrás. Eu não sei porque eu apontei pra placa. Enfim. Voltando um pouquinho o que você tava falando lá atrás. Você falou assim, ó. Na Umbanda lá eu não cobro nada de dinheiro e tal. Só que sempre quando eu falo isso daí que vai vir um pai de santa, que é algo do tipo aqui. Tem um pessoal que me conhece e fala, pô mano, para de me mandar esses links aí. Não sei o que. Começa a me xingar, tá ligado? Mesmo assim, ó mano. Todo programa, não tô nem aí. Tá na lista de transmissão. Não tira o pessoal. Então já avisando o pessoal que eu não vou tirar vocês. Me bloqueiem se quiser. Fui. Aí um dia um respondeu assim, pra você ver até onde vai a intolerância do pessoal, tá ligado? Falei assim, pô, você fica mandando toda hora esses pais de santa que vai no teu programa e eu nunca vi um pai de santo rico. Como explicar uma intolerância tão grande assim? É porque assim, as pessoas, é como eu disse, as pessoas acabam buscando lucro, né? Buscando, e então acham que porque... Essas pessoas que falam isso, eu tenho certeza, certeza, que algum dia procurou um pai de santo pra fazer um trabalho. E sabe o que acontece? Quando vai pra fazer um trabalho, o pai de santo que ela buscou cobra 5 mil, cobra 7 mil por causa da religião que segue, a seita que segue. E a pessoa fala, ué, tem eu e mais três aqui na fila. Tá cobrando 5 mil meu, três aqui já é 15. Se for por dia, como que não fica rico? Justamente por isso, porque você cobra por algo que não tá na sua alçada. Como que eu vou cobrar pra fazer um trabalho que minha pombagira vai fazer? Não sou eu que vou fazer, a minha entidade tá fazendo. Eu vou cobrar? Eu não posso cobrar. E aí as pessoas falam, ah, nunca vi pai de santo rico. Eu conheço pai de santo rico. Conheço pai de santo muito rico. Não vou falar nomes aqui. Conheço pai de santo famosos. São ricos. Tem. E fazem esse tipo de trabalho. De cobrar, muito caro. E pro pessoal dá certo, por causa da fé. Mas hoje a gente tá em 2022. Eu vou contar uma coisinha pra vocês. Pode falar. Eu conheci um pai de santo quando eu era pequeno, que era muito bem de vida. Muito bem de vida. Tinha tudo. Com 22 anos morreu sozinho. Teve uma doença muito triste. Morreu sem família. Pobre. E muito doente. Muito doente. Mas ele era rico. Será que tudo que ele fez naquele tempo foi pro bem? Será que ele não passou por cima alguma entidade dele ou ele? Passou por cima de Deus, do caminho certo pelo dinheiro? E um dia vai voltar. Então hoje a gente vê pai de santo rico, famoso, tirando foto, fazendo vídeo com aqueles terreiros com 300 pessoas. Pai de santo fazendo a Umbanda de uma forma diferente, o Candomblé. Mas um dia vai voltar. Se ele passou por cima, vai voltar. É igual eu vejo que hoje em dia tem gira, né? Online. O pai de santo abre gira em casa e faz. Não tem problema. Você tá usando o que... A ferramenta atual, né? Perfeito. Mas não é essência. Tá perdendo a essência. Porque como que eu vou saber se aquele filho tá desenvolvendo? Tá no momento certo dele ajudar alguém sem estar perto? Tem coisas na Umbanda que é só por toque. Tem que tocar. Tem que tocar na mão, tem que tocar nos chácaras pra saber. Como que você toca? Como que eu vou tocar no seu chácara coronário, que é na cabeça? Do outro lado da tela. Não tem como, não tem... Aí eu cobro, né? Pra você vir um dia no terreiro e dê uma consulta comigo, particular. Aí eu vou cobrar 300. Você já paga já a mensalidade pra ajudar no terreiro, que até aí é certo. E aí eu vou cobrar a consulta particular. Aí você fala, nossa, ele tem 100 filhos. Cada um pagando isso, como não fica rico? Deus não vai deixar. Zambi não vai deixar. E principalmente Xangô, que é o orelhado da justiça. Não vai deixar você receber frutos, dinheiro, fazendo coisas erradas. Não vai deixar. Então é isso que acontece. Então resumindo. A que se faz, a que se paga. É. Não. A que se faz, se paga. Aqui, que a gente sabe. Do outro lado, dependendo, paga também. Não termina aqui, não. Essa história que termina aqui é em outra religião. Religião e espírito, a gente sabe que acaba, fez o bem. Terminou, descansa, mas lá você vai ajudar alguém. Isso é um caso das entidades. Tem entidades, foi isso. Viveu igual a gente aqui. Preto Velho foi escravo. Se alguém me dizer que Preto Velho um dia foi senhor do engenho, eu não vou entender. Porque Preto Velho foi escravo. Foi escravo. Não tem como. E pelo sofrimento deles, eles voltam como Preto Velhos, porque foram escravos, vieram da África, para passar um pouco de sabedoria. Tanto que Preto Velho ouve mais o que fala. Preto Velho ouve você falar, falar, para no final te dar uma orientação. Ele não manda você fazer nada. Ele te dá um caminho. Tem gente que fala, nossa, mas eu fui lá, fiquei uma hora falando, a Preta Velha virou e disse, filho, pensa bem no que você quer. Não me deu nenhum caminho. Pelo contrário, ela mandou você pensar. O que você quer? Ela não é Deus para mandar você fazer. Não termina aqui, não. Faça o bem sempre, para quando terminar você poder fazer o bem depois. Senão você vai sofrer. Isso.